S.P.O.R.O.R. Jamais deixará essa necrópolis. Hahahaha Vamos lá para mais um vídeo aqui de Mid-Evil no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like, o comentário e não esquece de tocar no sininho. No vídeo anterior eu esqueci de pegar o cara que saiu do Mais Olé da Colina. O inscrito do canal Klaus SS deixou uma dica que é só entregar a partitura para o fantasma que está tocando piano. Vamos lá para liberar o cálice. Então vou entregar a partitura para o músico fantasma e pegar o cálice deste nível. Tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. E volto... Falava um fantasma Beleza? Ele liberou o cálice Mas eu ainda não consegui o Eu não consegui ainda O cara que não tá aqui Tem que matar Ah, veio outra garrafinha de vida também Tem que matar mais alguns inimigos ainda Pra liberar o Graça vai E aí 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 Não preciso vir aqui, eu acho Tem alguma coisa aqui? Não lembro Não tem nada aqui Pronto, chegou o cálice Vai pra sair Ah, tem que liberar Ah, na verdade, tinha que ter feito Tinha que ter botado o fogo pra liberar a faída aqui Vai afender, é Será que não? Tem que empurrar Tem que empurrar E esse aqui mesmo Tem que ter feito Tem que ter feito Ah, que ridículo Tem que tentar de novo Ah Que ridículo, tem que tentar de novo Tchau, tchau. a 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 aparentemente não deu tempo de chegar aqui com a a a clara pegando fogo a a o meu filho passou para mim não acredito nisso eu tô dando aposentar já em a o 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 primeiramente nós vamos voltar lá atrás para colocar essa peça que nós pegamos vamos vamos colocar essa peça que nós pegamos vai ser difícil chegar lá o 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